Em caminho da Brasileira Não é à toa que está Em caminho da Brasileira Dá uma marcha para preto Para preto eu vou deixar Dá uma marcha para preto Para preto eu vou deixar Ele é meu motorista Está ali a me escutar Gente cheia, vem aí Meu caminho da Brasileira Prefeito Gente cheia, vem aí É feliz da Brasileira Meu vereador é mim Votem voz de qualquer jeito Meu vereador é mim Votem voz de qualquer jeito É feliz da Brasileira